A loja Albimac agora está com mais variedade e preços ainda mais baixos Material elétrico, hidráulico, tintas, ferragens e tudo o que você precisa para a sua obra Agora também com pedras frias para a área de lazer e piscinas Minhas novidades não param por aí Faça agora mesmo o seu cartão Fidelidade Albimac e tenha muito mais vantagens E atenção, a Albimac continua abrindo aos domingos Luiz Correia de Saleitão 61, na Rua da Rodoviária Telefone 3331 2513 Bem recepcionado pelo Amazon Onde já mostrou aí como montar a cordeon desde o princípio até a afinação E maravilhoso, acho que a turma aí está de... Todo mundo com muito orgulho de estar aqui pela primeira vez conhecendo a fábrica Onde faz mesmo a sanfona Observando a linha de montagem é muito delicada, é um trabalho muito bem realizado Eu acho que para os nossos sanfoneiros da nossa terra é importante conhecer desde a fabricação a sua história E isso ajuda no trabalho desenvolvido pela própria sanfone pela cidade do Açú Porque tem a oportunidade de conhecer com maiores detalhes essa história Supermão tá bloqueada, é isso ajuda a procurar um trabalho e a formação às vezes Certo, tudo bem, eu quero falar Onde faz mesmo, tipo, não é assim? Qualquer coisa é a flora? É a flora que... A flora que... A flora que... Tata! A flora que... Tata! Tata! Eu me sinto muito feliz e agradecido ao nosso prefeito Ivan e toda a sua comitiva, o vice-prefeito também que veio com ele, e vocês todos, a imprensa inclusive. Então, para a gente é muito satisfatório esse encontro com a Orquestra Sanfonte, que por si só já é de grandiosa importância para a nossa cultura, para a nossa música do Nordeste e do Brasil. Então, recebê-los aqui na nossa fábrica, para a gente é muito satisfatório, e tenho mais aqui incentivar a rapaziada aí para que vá em frente, porque é muito bom fazer arte, fazer música, fazer cultura, e com certeza a Orquestra Sanfônica é uma coisa fantástica.